Fala galera, me chamo Rafael Amoto aqui do Salam Ninja Cara, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como recuperar o acesso ao seu painel administrativo do WordPress Então, pô Rafa, perdi o usuário, perdi a senha, não tenho, por exemplo, mais o e-mail de recuperação Ou então, tô falando com o cliente aqui, ele já tem o WordPress lá na hospedagem dele Só que ele esqueceu o usuário, esqueceu a senha, cara, eu tô com dificuldade pra conseguir acessar Então, desde que você vai acessar a primeira vez, ou desde que você já tenha um usuário de senha Mas esqueceu esse usuário e essa senha pra acessar aí o painel administrativo do WordPress Eu vou te mostrar nesse vídeo alguns métodos que é possível você recuperar esse usuário e recuperar essa senha E de fato aí ter acesso ao painel administrativo do WordPress Bem simples, bem tranquilo, tá? Então esse vídeo vai ser bem completo Porque eu vou te mostrar várias maneiras diferentes aí de você conseguir recuperar essas informações Pra conseguir acessar o WordPress, desenvolver o site, loja e assim por diante Beleza? Velho, se você curte esse tipo de vídeo, você gosta Já faz o seguinte, galera, esmaga o dedo no like Se inscreve no canal pra continuar acompanhando os novos vídeos aqui no canal Eu sempre falo aqui sobre criação de sites sem códigos em geral Desde site, loja, homepage, né? Trabalhando aí ferramentas como WordPress, e assim por diante Belezinha? Inclusive, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso criamento Se você quiser, cara, se aprofundar mais no conhecimento de criação de sites, né? A gente passa bastante conteúdo aqui no YouTube Mas tem muita coisa aí que você pode aprender Toda a parte de processo, desde o briefing inicial até a entrega ao cliente E vários outros assuntos que a gente explica aí dentro do nosso treinamento, beleza? Eu vou deixar os links abaixo na descrição pra você conhecer um pouquinho mais, ok? Dita essa introdução aqui pra você entender um pouquinho mais sobre esse vídeo Vamos lá pra eu te mostrar aí na prática como que você vai fazer Então vamos lá, galera! Tá aqui o nosso clássico mapa mental Que eu utilizo desde o início do canal pra conseguir explicar de uma maneira mais didática pra vocês Inclusive, é o mesmo que eu utilizo dentro dos treinamentos O primeiro passo, cara, vamos tentar o mais simples, né? Eu recomendo que você faça esse teste antes Antes de ir pros próximos passos Que são bem fáceis também Então, basicamente, você vai vir aqui no site que você quer recuperar o usuário de senha Dá uma barra, wp-admin, que é o padrão Dá um enter e ele vai vir pra essa tela Você provavelmente já tentou o usuário de senha e não deu certo Você vai clicar aqui, ó Perdeu a senha? Vai colocar o seu nome de usuário ou o endereço de e-mail E aí você vai receber um e-mail com as instruções para redefinir a sua senha Ah, já tentei aqui, não foi, não deu certo, tudo bem Eu só quis mostrar, porque às vezes a pessoa acessa aqui Deu o senha incorreta e ele nem sabe que tem essa opção, né? Fica até meio que um pouco escondida Tentou aqui, não funcionou? Beleza Se você colocou aqui e já funcionou, tudo bem Mas mesmo assim, continua nesse vídeo Que esses outros métodos que eu vou te explicar Com certeza, uma hora ou outra, você vai precisar, ok? Então, esse é o primeiro método Vem aqui, perdeu a senha, coloca o nome de usuário ou o e-mail Clica nesse botão azul, obter nova senha E isso vai chegar no seu e-mail Verifica na caixa de entrada e verifica também na caixa de spam Rafa, não chegou? Não lembra o e-mail? Não tem problema Eu vou te mostrar aqui a segunda opção Que é bem facinha e bem tranquila Como que vai fazer? Você vai acessar via a sua hospedagem E depois de a gente acessar, você vai conseguir alterar a sua senha do WordPress E coloca uma senha que depois você vai se lembrar Enfim, para não ter problemas Rafa, como que eu acesso o meu painel administrativo pela minha hospedagem? Cara, vai depender muito da sua hospedagem Tem hospedagem que tem um Hpanel Tem hospedagem que tem um Cpanel Mas em geral, a lógica vai ser a mesma Então deixa eu te mostrar aqui E eu te dou mais detalhes Eu vou acessar aqui a hospedagem da Rochker Para mostrar a título de exemplo para você Mas Rafa, eu utilizo outra hospedagem É possível fazer a mesma coisa Eu vou te dar dicas de como você vai fazer Então aqui na Rochker, como que funcionaria? Você vem aqui e acessa o seu plano de hospedagem Clique em gerenciar E você vai cair aqui no Hpanel Ah, eu estou trabalhando em outra empresa que tem um Cpanel Não tem problema Você clicou, abriu o Cpanel Você vai lá naquela opção, né? Software Colossus, Apps Installer Clica sobre ele E vai aparecer lá as suas instalações do WordPress Clicando sobre alguma delas Aparece ali o usuário Para você conseguir fazer o login Ok? Aqui na Rochker, como que faz? Você vai vir aqui em WordPress Visão em geral E veja que aqui ele mostra todas as instalações do WordPress que eu tenho Dentro dessa hospedagem Eu seleciono a que eu quero acessar O painel administrativo do WordPress E simplesmente clico aqui em editar site Então, WordPress, visão geral Você vai selecionar aqui o domínio que você quer acessar Você perdeu aí o usuário e perdeu a senha E clica nessa opção Editar site O que ele vai fazer? Ele vai me redirecionar Para o meu painel administrativo do WordPress Já logado, né? Já com todos os dados inseridos Veio para cá Simplesmente a gente vem aqui em usuários Todos os usuários Você verifica aqui, por exemplo, Rafael Clica em editar Vem aqui na parte de senha Ó Definei nova senha E aí você define E depois clica em atualizar perfil Basicamente é isso, tá? Feito isso Você pode sair aqui do seu painel Deixa eu sair aqui E aí você vai conseguir fazer o login com o seu usuário E essa senha nova que você colocou Ah, eu perdi de novo Não tem problema Volta aqui na hospedagem Seleciona o domínio E clica em editar site E você vai conseguir acessar Deixa eu só te mostrar Uma segunda forma de saber a hospedagem Eu te mostrei na Rocha Que é o HPNel Eu quero te mostrar na prática Porque eu tenho acesso Do CPNel aqui Então é possível te mostrar Na prática também Ah, como que faz? Vai estar o CPNel na sua hospedagem Vem nessa opção chamada Soft App Installer Você vai clicar aqui Em instalações Para mostrar todas as instalações ativas Que você tem E aí você vai clicar Nesse botãozinho aqui, ó Login como admin Você clica Ele já vai te redirecionar Para o seu painel administrativo Do WordPress e já logado Da mesma forma que a gente fez aqui, né? Já vem pro seu WordPress logado E aí você altera o usuário e a senha Ok? Então, te mostrei Tanto no HPNel Quanto no CPNel São os dois mais utilizados Ah, minha empresa de hospedagem Utiliza um outro Cara, aí você procura, tá? Mas a lógica vai ser a mesma Que eu mostrei aqui nesses dois A terceira opção É você alterar o seu usuário Ou a senha Direto pelo banco de dados Esse aqui é um pouco mais avançado E eu vou te mostrar na prática Como que faz Mas também é super interessante Ainda mais se você trabalha Com a criação de sites Entender como que funciona Esse processo Então vamos ver Como é simples? Vamos lá Primeira coisa Pra gente acessar o banco de dados A gente precisa identificar Qual que é o banco de dados De determinado site Então a gente consegue fazer isso Vendo o arquivo chamado WP-IFM-CONFIG Rafa, não entendi nada Veja na prática Como que funciona Vou vir aqui na minha hospedagem Na minha hospedagem Vou vir na parte de banco de dados Gerenciamento Na verdade Aqui PHP-MARDIMIN Beleza Aqui Veja que ele está aparecendo Vários bancos de dados Você viu que aqui no Paraná WordPress Eu estou com vários Subdomínios Cada subdomínio desse Tem uma instalação No WordPress Dentro dele E cada um Gera um banco de dados Diferente Ou seja Se eu venho aqui na parte Banco de dados PHP-MARDIMIN Ele vai mostrar todos Esses bancos de dados Aqui Aí Como que eu vou saber Qual que é o banco de dados Do site X Qual que é o banco de dados Do site Y Indo Dentro do WP-CONFIG Então vamos ver como que funciona Você vai vir aqui na parte de arquivos Gerenciador de arquivos Vem aqui Acessar arquivos Do seu site Ele vai te redirecionar Para essa tela aqui Então mais uma vez Ah, não peguei Rafa Arquivos Gerenciador de arquivos Seleciona Ah, tem uma hospedagem ACP Você vai encontrar A parte de arquivos também Tá É só você procurar Que você encontra Clica aqui na pastinha De public.html E aí eu estou querendo O domínio raiz Que é o domínio principal Logo Eu não preciso acessar Nenhuma subpasta Esse daqui significa Academia.omeudomínio.com Esse aqui Aradmembros.omeudomínio.com Essas pastinhas daqui São todas subdomínios Como eu quero O domínio raiz Eu simplesmente Venho aqui No arquivo inicial Chamado Wp.config Se você quiser Acessar um banco de dados De um subdomínio Você acessa Aqui o seu subdomínio E aí vem no arquivo Wp.config Dei Cadê? Aqui é Wp.config Como eu quero O domínio principal Que é esse domíniozinho aqui Eu venho aqui Na pasta raiz mesmo Public.html E aí eu procuro O Wp.config Se você quiser Procurar Procurar Aparece aqui Você pode dar dois cliques E aí o que a gente quer Descobrir aqui A gente quer descobrir Logo essa Primeira linha Tá vendo esse Define Wb.demi Name, né? Isso aqui significa Banco de dados O nome do banco de dados Veja que ele está Veja que ele está dando Esse nome todo estranho aqui Não tem problema A gente pode copiar Esse nome, né? Volta agora aqui Na parte do banco de dados Php.my.dmin Você vem aqui na parte Nessa aba de pesquisar E cola Ele aparece aqui, né? O banco de dados E tal E aí você pode ver, né? Dando o ctrl f Por exemplo Que é exatamente O mesmo nome Que a gente copiou aqui Inclusive esse dbuser Ele mostra aqui também, ó Que é esse segundo número E você consegue identificar Pô, esse é o banco de dados Desse site Feito isso Identificado o banco de dados Agora simplesmente A gente pode vir aqui Em entrar no php.my.dmin Aqui vai aparecer Todas as tabelas Do banco de dados Você vai precisar acessar Vai ser essa aqui, ó Wp.users Vai mostrar todos os usuários Aqui desse site Nesse caso Eu tenho um usuário Que é o Rafael E aí vamos supor Que eu queira Alterar a senhora A senha dele Perdi acesso ao WordPress Eu quero entrar aqui E alterar a senha dele Pra eu conseguir Assessar de fato O WordPress Eu venho aqui em editar Aqui tá a senha Né? Aqui é um código Então como que eu faço Pra ajustar esse código? Eu tenho que vir aqui E alterar essa opção Pra md5 Pra ele se comunicar Com a senha aqui Né? O caractere Que eu vou digitar Então verifica Se você coloca essa opção Se você não colocar Não vai funcionar Então seleciona aqui Md5 E aqui você altera só a senha Então por exemplo Testando Sim Enfim Ficar só a senha doida aqui Meu nome de usuário É Rafael Eu poderia alterar aqui também Caso eu queira Eu vou deixar assim mesmo Aqui tem um e-mail Pô Rafa Eu quero alterar o e-mail Pode alterar aqui O e-mail do usuário Né? Tem outros campos aqui Que você consegue ajustar Falando que a gente tá Procurando aqui O User Pass Que significa senha Password Senha Então md5 Altera Vem aqui agora No nosso canto Inferior direito Clica executar Perfeito Ele alterou a senha Rafa Tá mostrando esse código Aqui todo doido Não tem problema Porque ele muda Aqui a linguagem De comunicação Da senha Tá? Mas a senha Que você vai entrar É exatamente essa Que a gente acabou de colocar Pode ficar tranquilo Por isso que a gente Coloca o md5 Pra que O que a gente colocar aqui Quando a gente digitar No painel WordPress Ele aceite Esses caracteres Feito isso Você vai ver aqui No seu site Deixa eu só dar uma atualizada Na página Vou colocar aqui O meu nome de usuário E essa senha nova Que eu defini Vem aqui Acessar Já tá funcionando Perfeitamente E aí caso eu queira Ajustar a senha Posso vir aqui Em usuários Perfil E ajustar a senha Ou então Você pode Caso você queira Pode sempre vir aqui Direto no seu Banco de dados E ajustar por aqui Pode ajustar e-mail Ajustar o usuário Enfim Ah, tô com dificuldade Pra trocar o e-mail Do meu Do meu usuário Aqui Tem muita gente Que vem aqui Por exemplo Configurações Geral Ah, eu tô com dificuldade Pra alterar esse e-mail Você pode vir aqui No banco de dados E altera o e-mail Por aqui também É uma maneira Até mais simples De você fazer Essa alteração De e-mail Então Em relação A recuperação de cem Galera Você vai utilizar Esses três métodos Se o teu primeiro Não funcionou Cara No segundo Você já consegue Ou então Pelo terceiro Um dos três Vai funcionar E aí galera O que vocês acharam Cara Vocês curtiram Te ajudou Conseguiu resolver O problema aí De acesso Do seu WordPress Basicamente É o que eu venho Utilizando Há muitos anos E eu vejo Muita gente Que tem dificuldade Chega aqui Pra gente Porra Eu não tô conseguindo Acessar meu painel WordPress De jeito nenhum Isso aqui A pessoa Só tá pensando Aqui o primeiro método Às vezes não sabe Que consegue Acessar via Hospedagem Não sabe Que consegue Alterar ali O usuário Direto pelo banco De dados Pra que consiga Alterar E aí Ter acesso Novamente Ao painel WordPress Então Quando tem um cliente Que ele não sabe O acesso Eu faço Alguma dessas opções Aqui Eu sempre consigo Recuperar E não tenho Nenhum tipo De problema Pera Esse conteúdo Te ajudou Você conseguiu Acessar O seu painel Administrativo WordPress Já faz O seguinte Esmaga o dedo No like Galera Se inscreve No canal E comenta Em baixo Se esse vídeo Te ajudou Faça o feedback Pra gente Inclusive Se você quiser Ver mais vídeos Aqui no canal Comenta em baixo Também Que a gente pode Gravar um vídeo Com a sua dúvida Beleza Inclusive Eu vou deixar Em baixo Na descrição Link Nas nossas redes sociais E obviamente Link Do nosso treinamento Se quiser trabalhar Com criação De sites De forma profissional E fazer isso Uma profissão lucrativa Nosso treinamento Tem tudo Que você precisa Tudo passo a passo Suporte pra tirar dúvidas E uma série De outros benefícios Tá Vou deixar os links Todos aí na descrição Depois você acessa E vem fazer parte Da nossa comunidade Fechada Ok? Se assistiu Até o final do vídeo Muito obrigado Pela audiência Um abraço E até a próxima Valeu É nóis Tchau 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 O que é isso?